10 resoluções esticadas que aumentam muito o FPS no Friday Night. Logo de cara, pro pessoal que tem monitor Full HD, eu vou estar recomendando 3 resoluções, sendo elas 1750x1080, 1680x1080 e 1280x1080. Eu super recomendo que se você gosta de resolução esticada, utilize uma dessas 3, porque fazendo uma comparação lado a lado, vocês podem ver a diferença de FPS que ela dá em relação a resolução nativa do teu monitor. Eu resolvi fazer esse tipo de teste, porque eu não estava com muita paciência de fazer um teste gráfico com o CapFrame X parecido com esse, até mesmo porque se eu fizesse de cada resolução, ia dar um trabalho do caramba, mas com esse teste dá pra vocês terem uma noção de quantos FPS você vai estar aumentando dependendo da resolução que você utilize, lógico que isso vai depender do seu computador. De cara, dá pra ver que a resolução 1280x1080 é que está se saindo melhor em relação a taxa de FPS, e o motivo é bem simples, como ela é uma resolução mais esticada, ela tem um FOV de visão menor, ou seja, quanto menor o seu FOV, menos coisa pra ser renderizada. É lógico que não vai ser tão vantajoso você estar perdendo um FOV desse em troca de FPS, nisso eu resolvi fazer uma demonstração de quanto de FOV você vai estar perdendo dependendo da resolução que você utilizar. Como base, eu vou ter a resolução 1920x1080, que no caso é a rapaziada que tem muito Full HD, tá? Se você utilizar a resolução 1750x1080, você vai estar perdendo um pouquinho do seu FOV, mas nada que chega a atrapalhar no seu campo de visão. Se você por acaso for utilizar 1680x1080, é basicamente a mesma coisa, você vai perder pouca coisa comparado à resolução anterior, até mesmo se você comparar com a resolução original, não vai ser uma perca tão grande de FOV, mas, mano, se você colocar 1280x1080, olha o tanto de FOV que você vai estar perdendo. Eu só recomendo que você utilize essa resolução, caso você realmente queira uma resolução super esticada, tá? E até mesmo caso você queira mais FPS, porque aquilo que eu falei, quanto menor for o teu FOV, você vai ter mais chances de ter FPS do teu PC, justamente porque o teu FOV tá menor que o FOV original. Dessas três resoluções, eu super indico que vocês utilizem 1750x1080, até mesmo porque é uma resolução bem conhecida aí na comunidade profissional do Fortnite. O Player Martos é um bom exemplo disso, tá? Então, se a rapaziada do Full HD quiser seguir minha recomendação, utilize 1750x1080, beleza? Pra rapaziada que tem uma editor 900p, que seria tanto aquele 1600x900, quanto aquele 1440x900, eu vou estar recomendando quatro resoluções, sendo elas 1440x900, eu já vou explicar o porquê, tá? 1380x900, que no caso, seria a mesma 1680x1080 pra rapaziada que tem um monitor Full HD. A terceira, sendo 1024x768, e a quarta, 1280x1024, que no caso, seria a mesma 1280x1080 pra quem tem um monitor Full HD, tá? Essas quatro resoluções são umas mais esticadas que as outras, tá? Só que se você for usuário de tal resolução, você deve estar se perguntando uma coisa, por que eu vou usar 1440x900, se essa já é a minha resolução nativa do meu monitor? E bom, essa resolução de 1440x900, eu recomendo pra quem tem um monitor de resolução 1600x900, porque se você não sabe, existem monitores com essa resolução como padrão, tá? Que são os monitores de padrão 16x10, só que se você já é um usuário dessa resolução nativa, você pode estar utilizando as outras três que eu passei, tá? Sendo 1380x900, 1024x768, e 1280x1024. Essa 1440x900, eu passei realmente pra rapaziada que tem um monitor 1600x900, porque se você fizer uma comparação lado a lado, essa 1440x900, ela é bem parecida com a 1750x1080. Então, meio que pode ser interessante pra quem tem um monitor 16x9. fazendo uma comparação de FPS, vocês podem ver que a resolução que tem um maior número de taxa de FPS, é a menor resolução, sendo ela 1024x768. Por mais que a resolução 1280x1024, seja mais esticada em relação às anteriores, a 1024x768, é menor que as outras resoluções. Sendo assim, tanto pelo fato de eu ter um falv menor, quanto ter uma resolução de escala de render menor, ela logicamente vai se sair melhor em relação às outras, tá? Eu resolvi fazer o mesmo teste que eu fiz pra rapaziada que tinha um monitor Full HD, que seria o teste de FOV. Começando com a resolução de 1440x900, vocês podem ver que não é uma perda tão grande em relação à resolução nativa do teu monitor. Da mesma forma, e se você chegar a testar 1380x900, você só sai perdendo realmente, caso você queira utilizar 1024x768 ou 1280x124, porque aí você já tá sacrificando bastante FOV da tua jogatina. Mesmo você tendo um ganho de FPS maior utilizando uma resolução como, por exemplo, 1024x768, você perde bastante FOV, e isso é lógico que pode ser prejudicial à tua partida. Se fosse o caso de FPS, você poderia utilizar 1024x768, mas como recomendação minha pra esse teste, eu recomendo que você fique na 1380x900. Isso vale tanto pra quem tem a 1600x900, quanto 1440x900p, beleza? Pra rapaziada que tem monitor HD, que no caso seria tanto aqueles monitores low profile, quanto principalmente a rapaziada que tem notebook, eu vou estar recomendando 3 resoluções somente, tá? A primeira dela sendo 1280x768, que adivinha, é a mesma 1750x1080 pra quem tem monitor Full HD. A segunda, 1152x768, e a terceira, eu vou trazer novamente a 1024x768. Eu vou trazer essa solução em si, porque quem tem um monitor HD, e principalmente de notebook, é mais limitado em relação a essa questão de resolução personalizada, tá? A 1024x768 é uma resolução que a maioria dos monitores aguentam, simplesmente por ela ser uma resolução baixa, e lógico, 4x3. Então, por isso que eu achei bem interessante colocar ela nessa lista aqui também, beleza? Fazendo a comparação de FPS, vocês podem ver que a resolução que tá dando mais frame, novamente, é a 1024x768. Como segundo lugar, fica 1280x768 também, que no caso, são as resoluções mais viáveis que você pode estar colocando no teu monitor. De cara, eu recomendo que, pra quem tem um monitor HD, utilize 1024x768, beleza? E lógico que fazendo o mesmo teste de FOV, começando com uma resolução base, 1366x768, se você utilizar a resolução 1280x768, você não sai perdendo tanto FOV em relação quanto as outras, 1152 você já perde a mesma quantidade de FOV, só que contando com a resolução que você já estava usando, tá? Ou seja, você perde o dobro da resolução passada, e você indo pra resolução 1024x768, você já perde, basicamente, o triplo de FOV comparado às resoluções anteriores, tá? Como conclusão, pro pessoal que tem um monitor 7.8p, eu fico entre duas resoluções, tá? Sendo a primeira, 1280, e a segunda, 1024x768, porque, uma te dá mais FOV, mas a outra te dá mais FPS, mas como a resolução HD já é uma resolução pequena, você diminuindo essa resolução ainda mais, pode ser um pouco prejudicial a tua visibilidade dentro do Fortnite, tá? Pra galera do 7.8p, eu fico com essas duas resoluções, e basicamente é isso. Eu vou estar deixando esses dois vídeos aqui no card, que eu super recomendo que você veja, principalmente esse aqui, tá? O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Considere me apoiar na loja de itens do Fortnite, caso você goste desse tipo de conteúdo que eu trago aqui pro canal. Muito obrigado se você me assistiu até aqui, e tchau! E aí E aí E aí E aí E aí E aí